No fim de semana, a Polícia Militar e a Polícia Civil registraram mais uma tentativa de feminicídio. Desta vez foi na cidade de Itapema. Uma modelo teria discutido com o namorado e levou facadas nas costas. Ela teria revidado as agressões e atingido o companheiro. A briga violenta terminou com os dois na delegacia. O casal postou fotos e vídeos nas redes sociais mostrando o momento em que estavam aproveitando um passeio de lancha no último sábado. O passeio, na verdade, seria uma festa em plena pandemia. Mas o que se tornou caso de polícia foi o que veio depois. Uma discussão que terminou em uma tentativa de feminicídio. Logo depois da discussão que aconteceu na lancha, o casal foi para casa, um apartamento que fica na cidade de Itapema. De acordo com o boletim de ocorrência, foi lá que o homem trancou a namorada no quarto e ameaçou ela de morte. O homem que vai responder por tentativa de feminicídio e lesão corporal tem 100 mil seguidores nas redes sociais. Luiz Eduardo Berto de Souza, de 34 anos, segundo relato aos policiais militares e na delegacia, teria ficado alterado depois de ingerir bebida alcoólica. E a briga com a namorada, a modelo Janaína Cuiven, de 31 anos, ocorreu por causa de ciúmes que ele sentiu ao ver ela com um amigo. Janaína foi ferida com uma faca nas costas e teria retirado a arma do namorado, revidando com golpes. Os dois foram para o hospital. Ele teria pego uma faca grande e tentado cometer o homicídio contra a sua namorada. Ele desferiu três golpes nas costas dela, em razão provavelmente do estado alcoólico que ele se encontrava, ela conseguiu reagir, tomar a faca da mão dele e feri-lo, feriu ele tanto nas costas quanto no pescoço. Após isso, ela trancou ele no quarto e saiu desesperada pedindo ajuda. Luiz foi preso e já tinha um histórico de outras agressões a namoradas. No Paraná, ele já foi condenado em primeiro e segundo grau por lesão corporal e cárcere privado contra uma ex-namorada. Aqui em Balneário Camboriú, ele já sofreu uma ação penal de resistência, que ele desacatou e agrediu um agente de trânsito, depois de ter capotado um veículo juntamente com um amigo. Ele também tem uma medida protetiva que foi prolatada em desfavor dele, em razão de uma outra namorada que ele tinha, que também ameaçava. E também ele está sendo investigado aqui em Santa Catarina pela venda ilegal de teste de Covid. Então, ele é uma pessoa que já tem um bom histórico policial. Em razão desses fatos, a polícia civil pediu a precisão preventiva dele logo após a oitiva de todas as pessoas, o que foi definido no dia de ontem, no final da tarde, começo da noite, pelo juiz plantonista. E agora ele está na UPA de Itapema, aguardando o resto do processo. Que impressionante! Que currículo de agressões, irregularidades e legalidades cometidas contra a lei e contra a vida de mulheres. É lamentável. Vai chegar ao ponto, gente, que uma mulher para se relacionar com um homem que talvez ela não conheça, ou que tem uma boa imagem nas redes sociais, 100 mil seguidores, supostamente tem recursos, dinheiro, uma lancha, um bom carro, infelizmente, ou seja um cidadão comum, não cito aqui pela questão do dinheiro, mas a rede social, aquilo que é virtual, ela não reflete a verdade e quem é? Essa, esse é o perigo. Vai chegar o momento que a mulher vai ter que pegar o CPF, ó, você quer namorar? Você quer me conhecer melhor? Então passa teu CPF para mim, por favor. Eu vou verificar qual é a tua ficha criminal, porque o que a gente tem visto por aí é um negócio que assusta. Eu vou falar um negócio para você. Pai que tem filha hoje, né, que vai namorar, eu acredito que os pais têm uma preocupação imensa com seus filhos, principalmente com as mulheres, por causa desses casos que a gente tem visto aqui no Balanço Geral. Nós procuramos a modelo para que ela se manifestasse sobre o caso, mas não conseguimos contato, inclusive ela desativou as redes sociais, onde tinha milhares de seguidores. Também deixamos recados nas redes sociais de Luiz, mas não obtivemos resposta. Nossa equipe ainda tentou o contato por telefone com o advogado dele, que nos informou que só poderia dar uma resposta mais tarde. Ou seja, até o fechamento dessa reportagem, não conseguimos um posicionamento do indiciado no processo de tentativa de feminicídio. A reação nem sempre é a melhor ação. Tanto é, quando é questão de assalto, de 10 casos, pelo menos 9 são agredidos, ou levam tiro, ou acabam mortos. Um caso só dá certo. Nesse caso dessa mulher, dessa modelo, se ela não tivesse reagido, qual seria a notícia hoje aqui no Balanço Geral? Feminicídio. Infelizmente, essa é a realidade que a gente mostra para você.